Olá pessoal, aqui deputado federal, pastor Jefferson Campos, trazendo uma grande notícia para vocês. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Cássio Nunes, acatou uma ação da Associação Nacional dos Juristas Evangelicos com o apoio da Frente Parlamentar Evangelica do Congresso Nacional, para que os cultos sejam presenciais. A partir deste domingo de Páscoa, os cultos podem ser presenciais. Louve a Deus, glorifique ao Senhor, é dia de ressurreição e nós estaremos juntos louvando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.